Vamos lá E aqui a gente vai fazer os testes do sisteminha Ela vem o Hiro, o Hiroki Kater Que está me recepcionando aqui E já já a gente vai estar operando aqui no rádio É a hora de começar E com aquilo eu não poderia deixar de faltar Alex, ok gente? Já já eu estou voltando aqui